e aí galera olha só como isso é bonito ó certo ó o gado comendo ali ó espalhado no pasto isso é muito bonito ó top demais realmente é o zoom demais agora ó a gente só vê tipo uma sementinha ó é muito bonito um local alto desse às vezes você tava filmando ó que imagem top ó dá até pra contar os animais da cor preta os brancos não dá pra ver direito não ó tá vendo ó é isso aí tamo junto você que tá chegando aí galera deixa aquele like aí gosta do vídeo ó aqui é uma encerra bonita aqui ó olha essa encerra aqui ó é nó top né ó tem outras vaquinhas aqui aqui dá pra ver o branco é nó é isso aí tamo junto